O que impacta o nosso Estado, os cidadãos amazonenses, ou mesmo aqueles que não são amazonenses, mas que escolheram essa terra para viver e se identificam com ela, não conseguem ficar de maneira nenhuma, ignorar o fato, a importância que tem e que teve Amazonino Mendes para a nossa região, para o nosso Estado. E por isso a TV A Crítica faz essa participação extraordinária, esse plantão extraordinário, para a gente enfatizarmos essa história, viu? É um momento histórico de fato, acho que esse próprio VT que a gente acabou de apresentar mostra muito bem que a gente está falando de alguém que está com toda a sua trajetória voltada aqui para o Amazonas e todos os políticos praticamente ali, à exceção do governador Wilson Lima, aparecem em algum momento nesse resgate da trajetória de Amazonino Mendes, porque a gente de fato está vivendo um dia triste, mais um dia histórico em que o Amazonas perde a sua maior liderança política. A gente lembra, você que está acompanhando pela nossa TV A Crítica também pode acompanhar pelo nosso YouTube, então a gente tem toda essa possibilidade aqui para estar dividindo esse momento com você e fazer todo esse resgate aqui da trajetória de Amazonino Mendes, porque alguém que escreveu tantos capítulos importantes aqui da nossa história do Estado merece essa relevância, essa homenagem nesse momento. E olha, a morte de Amazonino Mendes já provoca reações nas redes sociais, o próprio Twitter, por exemplo, os nomes Amazonas e Amazoninos são as principais trends que estão sendo publicadas, viu? E olha, a gente tem, inclusive aqui em Manaus, né, Dante? Muitas autoridades já se manifestando. É isso, Emmanuel. No Instagram a gente tem a fala do governador Wilson Lima, ele se posicionou lá na rede social, a gente vai trazer aqui o posicionamento dele, você está acompanhando ele na tela. Eu devo muito do que sou hoje ao ex-governador Amazonino Mendes, entrei para a política fazendo críticas e buscando, em grande parte das vezes, sempre ser um contraponto ao que ele e seu grupo político foram e representaram para o nosso Estado, mas uma coisa é inegável e acho que aí é onde está a concordância de todos. Amazonino foi um dos maiores líderes políticos da história do Amazonas e digo que além de ser um dos maiores líderes políticos do Amazonas, mas do Brasil também, porque a gente não tem em outros estados alguém que tenha conseguido tanta relevância no seu Estado específico. Há um trecho aqui da fala dele, né, quando ele nasceu predestinado a amar essa terra, Amazonino trouxe no nome e no coração as palavras do Wilson Lima e que a gente viu, inclusive, já aqui nesses últimos anos da trajetória política de Amazonino, a impressão que a gente tinha era de que a militância política, a atuação política era também um gás que o fazia continuar e até melhorar a condição de saúde. Pelo menos era o que as pessoas falavam nas ruas, era o que eu ouvia das pessoas nas ruas em períodos de campanha eleitoral em que Amazonino estava disputando. É, tanto que um dos principais momentos dessa campanha, que ele pouco apareceu, foi uma caminhada lá na Ponta Negra, em que ele recebeu aquele carinho do povo ali, foi um momento marcante, de uma campanha em que já mostrava esse Estado de Saúde um pouco mais debilitado, mas que mesmo assim, de casa praticamente, conseguiu quase 20% dos votos. A gente tem aqui também, né, Manoel, o posicionamento do prefeito Davi Almeida. Dante, tu tá mais acostumado com essa tela, lê aí pra gente, por favor. Aqui ele tá se manifestando, né, com um profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do governador amazonino Armando Mendes, aí resgata ali a data, né, após lutar pela vida nos últimos dias, nos deixa, mas o seu legado fica construído ao longo de quatro décadas dedicadas à vida pública, nesse momento de dor, que Deus, na sua infinita misericórdia, conforte o coração de todos os amigos e familiares. Ele decreta luto aqui de cinco dias, aqui na capital, o governador declarou luto de sete dias aqui no nosso Estado. São as manifestações do governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, do prefeito de Manaus e agora de sobrinha, né, sobrinha de Amazonino Mendes. Vou guardar para sempre em meu coração tudo o que o senhor me ensinou. Muito obrigado por todo o carinho e cuidado que teve comigo. A Mônica, inclusive, foi a primeira familiar a se manifestar ali nas redes sociais, então isso trouxe ali essa confirmação de fato. A gente está desde ontem com essa informação circulando, antecipando, a gente já viu isso acontecer em outros momentos com o Amazonino, né, mas ontem ganhou força aí essa informação, mas hoje com a apostagem da Mônica, logo depois veio o comunicado oficial da família. E um dos primeiros políticos do Norte a se manifestar em relação à morte dele foi o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, que se manifestou. Foi com o Amazonino durante a campanha, né, eles chegaram a fazer alguns eventos juntos aqui. Meu diretor, gente, porque já temos aqui no nosso estúdio Elcio do Carmo, a gente está lendo as manifestações ali, ainda há muitas manifestações, muitas pessoas participando com a gente, mas a gente recebe aqui no nosso estúdio Elcio do Carmo. Ouvimos na reportagem, ainda há pouco, que falava da trajetória de Amazonino. Antes de mais nada, bom dia e muito obrigado por atender o nosso convite para essa edição extraordinária. A gente preparava a reportagem por conta das condições de saúde do ex-governador, mas ninguém imaginava que isso pudesse acontecer de imediato. Por isso, essa chamada de última hora e agradecer ao senhor pela disposição de estar conosco aqui, meu amigo. Emanuel, sempre com satisfação estar contigo. Se é ao lado do Dante, nosso maratonista, essa satisfação redobra. Infelizmente, eu venho aqui para um momento delicado, né? Eu quero, de antemão, externar meus sentimentos à família do ex-governador, aos três filhos, o Armando, a Cristina, a Lívia. E eu diria que um grande legado de amigos que ele deixou, o Dan já acabou de ler uma mensagem da Mônica, né? A sobrinha dele, pessoas que eu prezo, pessoas que estavam muito próximas ao ex-governador. O Dante tocou num ponto que é interessante, não é só no Amazonas. No Brasil não tem nenhum político com esse palmarés, né? Com essa quantidade de quatro vezes governador, três vezes prefeito, uma vez senador, você não encontra isso. No Brasil não tem. A gente até tem grandes lideranças estaduais, eu posso lembrar aqui para contemporâneo, de Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, mas todos eles, em algum momento, resolveram dedicar sua vida à Brasília, ao cenário nacional. O Amazonino pisou lá, não gostou, ninguém, não é segredo para ninguém, ele não gostou daquela experiência de estar ali, lá no Senado, longe do seu peixinho, longe do Amazonas, voltou para disputar uma eleição, e como sempre aconteceu naquele momento, ganhou, né? Então ele tem essa diferença em relação aos outros líderes regionais, né? Eu diria que o ex-governador, ele aliava duas características que são interessantes. Era uma pessoa de conhecimento intelectual apurado e, ao mesmo tempo, que sabia bater o escanteio, ele falava a língua do povo, né? Exatamente isso, porque nas ruas, as pessoas, por exemplo, as pessoas das comunidades, dos bairros, são ambientes que eu conheço muito bem, são pessoas que não conhecem, não conheciam muito esse lado intelectual, porque se identificavam com o negão, aquele que tinha a falar fácil, aquele que tinha um pavio curto, e a gente tem a situação lá na Zona Norte, lá com a família lá, com aquela... Virou meme, inclusive, na internet, com a situação dos paraenses lá. Mas esse lado intelectual dele, o povo não conhecia muito, Elson. Olha, ele ainda era prefeito, o último mandato dele como prefeito, eu não era íntimo do governador amazoniano, mas eu participei de um almoço, cheguei no almoço, ele estava sentado com o Arthur Virgílio, que eram adversários históricos, e os dois, o Arthur Virgílio me convidou para sentar à mesa, a conversa, sabe qual era, dos dois? Literatura. Mais tarde, Assis, Baudelaire, Edgar Allan Poe, foi a conversa, o almoço inteiro, foi só literatura. Só que ele tinha esse desenvolvimento intelectual esmerado, ele foi um excelente aluno, é bom lembrar que o governador amazoniano, ele começou a vida dele de luta pela democracia, ele foi preso pela ditadura militar, foi um dos artífices que lutaram para o processo de redemocratização. O grande movimento estudantil ali no... Perfeito, sim, na velha jaqueira. Só que ele tinha essa capacidade de ir ao casebre e falar a linguagem do povo. Vinha de Irunepé também, ele teve o contato com o pessoal do interior. E aí ele aliava esse conhecimento intelectual esmerado com a linguagem popular. Talvez por isso o legado em relação à universidade, e é uma curiosidade minha, e perguntar para vocês dois aqui, que conhecem muito da nossa política, porque para fazer curso de direito na UFAM décadas atrás, só quem tinha condições, apesar de ser uma faculdade pública, a gente sabe. Amazonino vem de Irunepé, de uma família abastada, ou é alguém que foi para a luta e que conseguiu essa formação naquele tempo? Olha só, eu penso que não teve nenhum governador do Amazonas, talvez o de origem mais humilde seja o atual, o Wilson Lima. O pai dele tinha condições, não é à toa que o trouxe para Manaus, ele estudou no Colégio Dom Bosco, ele era de uma família não rica, mas uma família que tinha condições, que aproveitou e se desenvolveu intelectualmente. Excelente orador, ganhou prêmios de oratória, e a partir daí, vindo pelas mãos de Tomé Mestrinho com Gilberto Mestrinho, ele se lança na política partidária, vamos dizer assim. E aí o êxito foi inequívoco. Se lança e passa a lançar, né? Você citou o Colégio Dom Bosco, onde a Amazonina estudou, inclusive foi contemporâneo de Serafim Corrêa, que depois foram adversários nas urnas, eu também estudei no Colégio Dom Bosco, e guardo outra semelhança com o ex-governador Amazonino, que o professor Elson, que também guarda, né? Nós três botafoguenses, né? Com certeza. Eu, Elson, Amazonino Mendes, então a gente tem essa lembrança histórica. Dante, olha, não é nada demais. É um clube fechado, né? Neste almoço que eu participei, que discutimos o almoço inteiro sobre literatura, ele falou do Serafim. E se referiu ao Serafim, acho que sempre foram adversários. Serafim já até se aliou a Eduardo Braga, a outros, né? Mais ao Amazonino nunca. Mas ele se referiu ao Serafim de forma carinhosa. O tratou, inclusive, estou particularizando algo que não tem nada de mais, de Portuga. Ah, o Portuga, a gente sabe dele e tal. Falou carinhosamente, né? Então, eu penso que uma das características do Amazonino é que... Veja bem, alguém que foi quatro vezes governador, três vezes prefeito, é claro que teve adversários ferrenhos, né? Não sei se teve inimigos, porque eu via o bom trato. O meme que gerou, ah, então morra, eu acho que foi um dos poucos momentos... Eu estava conversando agora, antes de vir para cá, com o procurador do município, o Francisco, e ele dizia, que trabalhou com o Amazonino, ele falou, não, nunca vi ele destratar alguém, jogar celular, gritar, bater... Não, não, não. Quando ele divergia, era de forma educada, tratava as pessoas de forma educada. E até essa divergência, ela foi na linguagem ali do povo, né? E a gente, é bom também, porque às vezes as coisas são tiradas de contexto, Dante. Tinha acontecido o soterramento de uma família, uma mãe, crianças... Era um moronamento de barranco, né? Exatamente, pessoas em situação de risco, ele orientava a população a construir casas em situações ideais, e uma senhora, alterada naturalmente, que estava naquela situação lá, reclamou, enfim, aí ele falou o que disse. Então, tinha um contexto para que... Mas como homem público, a história não perdoa. Daqui a pouco a gente fala sobre esse legado que o Amazonino deixa, que nesse meme está muito longe de ser, de representar o que foi o legado de Amazonino Mendes. E a gente tem na educação, e aí vocês estudaram na escola que ele estudou, eu estudei na faculdade que ele abriu, nós temos na cultura, e aí está o bombódromo de Parintins, que leva o nome dele, inclusive, o Centro Cultural Amazonino Mendes, lá em Parintins, e o próprio festival de Parintins. A gente tem, inclusive, uma manifestação de Israel Paulainho, o apresentador do Boi Bombá Garantido, que gravou um vídeo em homenagem à Amazonina, em especial, inclusive, aqui para a TV Acrítica. Vamos assistir. Eu tive o privilégio de conviver com o Amazonino nos seus últimos meses de vida. Foram momentos memoráveis, conversas, aconselhamentos, ensinamentos, sempre com a sabedoria de um visionário. O cara criou a UEA, que construiu o bombódromo e transformou o festival folclórico de Parintins numa referência... Israel, que inclusive foi candidato a deputado federal nessas eleições, pelo partido de Amazonino Mendes, pela cidadania. Então, eles tiveram uma proximidade muito grande, por isso que ele faz essa manifestação. E é alguém, claro, que viveu esse incentivo à cultura que a Amazonina proporcionou lá em Parintins. Eu penso que a construção do bombódromo de Parintins junto com os outros investimentos que fizeram o Parintins se tornar a sede do governo do Amazonas nos dias de festival, inclusive, foram decisivos para a política de incentivo à cultura, que fez Parintins ser a capital da cultura do Amazonas e que projetou esse festival para além das fronteiras do nosso país. É um legado importante de Amazonino Mendes. E, Manuel, olha que interessante essa ideia que a gente falou do erudito com o popular, indo pelo lado da cultura, além de fomentar uma atividade que é bem popular, que é o BOE, foi Amazonino Mendes que criou a Orquestra Amazonas Filarmônica, trouxe o maestro medalha para cá, aproveitou o momento delicado dos países do leste europeu. Então, eu lembro que o meu filho era criança, estudou com um filho de um casal de romenos. Então, ele trouxe pessoas da Rússia, da Bielorrússia, da Ucrânia, da Romênia, que eram músicos eruditos, e fundou o Liceu Cláudio Santoro. Hoje, você vê pessoas nos bairros portando um violino, que são alunos do Liceu Cláudio Santoro. Isso aí tem a digital de Amazonino. De Amazonino Mendes. É alguém que realmente deixou, de fato, uma marca muito grande em relação à cultura. Agora, alguém tão importante para a política do Amazonas, como a gente estava falando, foi alguém que recebeu também diversas homenagens ao longo de sua trajetória. A gente vai listar aqui algumas, e aí é curioso que elas vão se espalhando ao longo do tempo. A gente tem homenagem desde a década de 80, por exemplo, como mérito Santos Dumont, reconcedido pela Aeronáutica. Um outro mérito também do Exército, do Ministério do Exército, lá na década de 80 também, em 88. E aí foi cidadão benemérito de todos os municípios do estado do Amazonas. Todos os municípios do estado do Amazonas concederam esse título de cidadão benemérito aqui ao Amazonino Mendes. E também outras cidadão benemérito, inclusive, de Miami Beach. Isso eu confesso que eu não sabia. É internacional. De Praia Grande, de São Paulo, também. Medalha da Inconfidência, lá otorgada pelo estado de Minas Gerais, uma das maiores honrarias ali daquele estado. Então é alguém que, de fato, teve essa importância reconhecida, não só aqui pela gente aqui do Amazonas, mas também por outros estados e até por outros países. Posso complementar? Claro. Ele ainda não recebeu, vai receber posteriormente, mas já foi concedido, soube hoje pela doutora Jussara Pordeus. Já tinha sido concedido o título de doutor com honores causas pela Universidade do Estado do Amazonas. Só não entregaram, mas já foi concedido. Será uma homenagem posta que a gente vai receber? Eu vou pedir licença aqui de vocês rapidinho, só para a gente continuar mostrando aqui um pouco dessas homenagens que as pessoas vêm fazendo aqui pelas redes sociais. Pode jogar aqui no telão, diretor, para a gente ter essa referência aqui de todo mundo que está aproveitando ali o Instagram, o Twitter, para se manifestar. Aqui a deputada estadual, Joana D'Arc, a deputada mais votada dessas eleições, traz uma foto ali com os animais, claro que é a bandeira dela, e falando, né? A Amazonina deixa um legado histórico e assim como eu amava verdadeiramente os animais, o professor Elcio sabe disso, ele tinha o pereco, né? Que era um cachorro histórico dele ali, era realmente um amante de animais. Aí ela fala, tive o prazer de aprender um pouco de política com ele, estar na casa dele e ele na minha, e sempre rodeado de animais, porque ele acreditava na nossa causa e representatividade também. Está aí a homenagem de Joana D'Arc, a gente tem também a homenagem do deputado federal mais votado da história do Amazonas, Amon Mandel, que inclusive foi alguém que começou ali nessa carreira política, puxado ali por Amazonino Mendes, como um grande padrinho dele de fato, inclusive mudou de partido para acompanhar o partido de Amazonino, e aí ele fala, né? O Amazonas e a política brasileira acabam de perder o criador da OEA, precursor do SAMU no Brasil e responsável pelos, estou com dificuldade de ler aqui, pelas primeiras obras em Manaus e no Amazonas. Tive a oportunidade de conhecer, conversar, debater ideias e propostas com o Amazonino Mendes, que nos deixa um legado gigantesco aqui no nosso estado. A gente tem mais homenagens aqui também, aqui na nossa tela. Serafim Corrêa, a gente estava falando dele agora há pouco, que aqui também se manifestou. O Portuga, né? E fala exatamente, né? O Portuga, como foi chamado aqui, bem lembrado pelo Elcio e pelo Emmanuel agora. Embora adversários políticos a vida inteira, éramos amigos desde o Colégio Dom Bosco. Minha solidariedade à sua família nesse momento de dor e perda. E aí um cumprimento cortesda, que mostra, ilustra bem, esse respeito que eles tinham pelo outro, que o senhor fez questão de frisar há pouco, né? Sim. E é interessante que conversando, certa vez com o deputado Amon Mandel, eu perguntei, eu falei sobre a avó dele, ele falou, olha, a última pessoa que falou da minha avó foi o Amazonino Mendes, que era amigo da Dione, que é a avó do Amon Mandel também. A gente tem no Amon, talvez a figura política de grande expressão, e aí você citou bem a votação que teve, ligada, vinculada diretamente ao Amazonino Mendes. Mas ao longo dessa trajetória dele impressionante, quatro vezes governador, três prefeitos, dois anos senador, não cumpriu o mandato todo, nós temos um homem que, fora Gilberto Mestrinho, foi o que deixou, pelo menos, o jingle na cabeça de todo mundo. Porque onde toca aquela musiquinha no Amazonino, as pessoas lembram, antes dele, só o Boto Navegador. Então, Amazonino vem dessa sequência com Gilberto Mestrinho, e deixa um legado também nas figuras políticas deste Estado. Se não me engano, com exceção de Wilson Lima, quase todos que comandaram esse Estado tiveram algum tipo de relação com a Amazonina, Nelson. Total. A gente pode colocar aqui Eduardo Braga, diretamente ali orientado por Amazonino, posteriormente, Omar Aziz, Alfredo Nascimento, Alfredo Nascimento, que foi prefeito, José Mello, José Mello. E você pode botar Paul Derney Avelino, o Atila Lins, sempre muito vinculado a ele, enfim, os tentáculos foram múltiplos. Ele não apenas deteve a quantidade de mandatos que teve, como também foi o responsável pela colocação da grande maioria desses. Com certeza. Com certeza. Não pode se negar a isso. Ele foi formado ali por Gilberto, acabou fazendo uma escola ainda maior ali depois dos sucessores. E eu acho que a gente acabou de falar do Amon e aí é curioso. Porque a gente pega pessoas que foram formadas, que foram iniciadas na política por Amazonino Mendes, que tem acima de 60 anos e tem alguém com 20, 21 anos, que está agora também com essa mesma... E com atuação política polêmica. Amon mexeu com a sintonia na Câmara Municipal de Manaus. O Dante enfatizava isso sempre, sempre que tinha oportunidade. o Dante falava do Amon interferindo na sintonia da Câmara. Eu lembro. Nossos tempos de manhã no ar. Olha aí. Olha, é interessante que eu diria... Quando eu cheguei, eu estava ouvindo vocês, vocês abordaram alguns partidos, né? O Amazonino, ele teve, acho que uns oito partidos ou talvez até mais, né? E é bom lembrar que tanto o partido de esquerda quanto de direita chegaram a caminhar com ele em algum momento, né? Eu diria que quase todos. Você falou oito partidos, né? A gente teve o Cidadania, que foi o nono partido da trajetória política de Amazonino. A gente acabou de falar do Eduardo Braga, que eu vou dar licença de novo para vir aqui para o telão para mostrar o posicionamento de Eduardo Braga, né? Um posicionamento bem extenso aí pelo que a gente está acompanhando e não poderia ser diferente por toda a trajetória que eles têm juntos. Zé, aí eu vou ler aqui trechos dessa manifestação. É impossível contar os últimos 50 anos da história do Amazonas sem dedicar importantes capítulos à Amazonia do Mendes. Natural de Arunepé, na Calha do Juruá, ele conseguiu vínculo afetivo com a população por meio de realizações como o Leite do Meu Filho, o Cartão Direito à Vida, que inclusive é um projeto inovador nessa questão de direitos sociais aqui no Brasil, o Bumbódromo de Parintins, a Universidade do Estado do Amazonas, entre outras iniciativas que o tornaram uma liderança aqui no nosso Amazonas. Notável conhecedor da máquina pública e muito identificado com a região, inclusive pelo próprio nome, Amazonino foi governador por quatro mandatos, prefeito de Manaus em três ocasiões, senador em 91 e dono do coração de inúmeros caboclos indígenas, brancos, pretos e pardos que compõem a fascinante demografia do Amazonas. Por tudo isso, tornou-se referência para as gerações subsequentes de políticos no Estado, como eu. Muito aprendi com o Amazonino Mendes, ora dividindo o mesmo barco em disputas eleitorais, em outros momentos em campos opostos, mas sempre primando pelo respeito e partilhando de um imenso amor pelo nosso Estado. Suas vitórias, suas derrotas, seus acertos e erros são fontes inesgotáveis de inspiração. Está aqui um trecho do extenso posicionamento de Eduardo Braga e a gente também tem o posicionamento do presidente do Cidadania, o último partido de Amazonino, Roberto Freire, também uma liderança política de larga história aqui no país, também usou ali o Twitter para se manifestar e aí ele fala ali do sentimento de perda pelo falecimento do líder Amazonino Mendes que marcou a política do Amazonas aqui. Está aqui o post que Roberto Freire fez ali no Twitter. Professor, Elson, tem uma colaboração aqui com a gente nesse momento? É porque é muito comum e merecedor no caso do governador Amazonino que se preste homenagem. O problema é quando é em vida essa homenagem ganha até mais relevo e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no seu livro ele destaca várias linhas eu acho que a pessoa que ele mais enaltece aqui no Amazonas é Amazonino Mendes e eu lembro que Amazonino foi fundamental para a aprovação da PEC da reeleição e permitiu a reeleição ele tinha tentáculos não só aqui no Amazonas como no Acre em Rondônia e lutou por isso também. E esse é um dos trechos que está destacado desse livro do Fernando Henrique Cardoso bem curioso para quem gosta de política é um prato cheio. Agora na manifestação de Eduardo Braga ele faz menção alguns destaca alguns pontos do legado administrativo político executivo de Amazonino Mendes para o estado do Amazonas e aí quando a gente pensa em destacar um desses a gente tem a Universidade do Estado para mim é muito forte como estando no interior vendo a UEA abrindo as portas com vários cursos vendo muita gente vindo das comunidades da zona rural de municípios do Baixo Amazonas e em outras calhas de rio onde a UEA foi é um legado que naquele momento havia até a dúvida mas será que o estado do Amazonas é capaz de bancar uma universidade e aí o amazonino provou que não só foi capaz de bancar como também de ampliar e temos hoje a estrutura que representa a Universidade do Estado do Amazonas e bancar de uma forma que fortalece o nosso modelo econômico que é o fundo que ela tem de recursos advindo do Distrito Industrial do nosso polo industrial ou seja quando a gente tem esses momentos em que há ataques aqui ao nosso modelo é importante sempre destacar ele financia uma universidade ali no estado e como você falou da UEA eu queria só destacar aqui um trecho uma fala dele que foi destacada pela própria UEA na sua nota de pesar a UEA tem que cumprir a sua vocação geográfica e histórica a UEA tem que ser esse farol que ilumina o futuro mas com características amazônicas eu achei que a universidade escolheu uma fala bem simbólica para esse momento de homenagem porque de fato não dá para você imaginar o estado do Amazonas hoje sem uma UEA e todo o mérito de amazonino para isso eu diria eu tive o privilégio de ser professor nos dois primeiros anos da UEA e eu digo que cada aluno da UEA cada aluno que concluiu um curso na UEA no seu diploma claro ele deve ao esforço dele aos familiares aos professores dele mas tem lá a digital nesse diploma de amazonino isso aí é inquestionável e tem uma questão curiosa o senhor que foi professor no começo sabe disso talvez se esperasse o momento ideal o formato ideal para trazer a UEA ela nunca tivesse saído do papel ela ainda estivesse no papel porque teve que trazer professor de um lugar de outro traz aqui vem para cá bora fazer acontecer e aí depois que ela estava ali funcionando você começa né não criou os próprios quadros concurso daqui bora fazer as coisas mas sem essa ousadia administrativa que ele teve ali naquele momento a gente talvez não tivesse a UEA hoje agora Elson esse legado porque é a gente via inclusive parte das imagens da trajetória logo no início dessa participação a gente inclusive exibiu uma reportagem meu diretor que eu penso que seria importante a gente reexibir num momento mais à frente aqui da nossa participação a gente viu que Amazonino lembrava esse legado e talvez por isso ele foi reeleito prefeito no momento no último mandato dele no momento em que a capital entendeu que Amazonino era o nome para estar aquilo assumiu o governo né naquele momento mandatão ele foi eleito então essa trajetória sempre deu inclusive o colocou muitas vezes nas pesquisas à frente na última eleição para governador Amazonino Mendes era o candidato preferencial olha eu diria que são vários os legados e aqui nós já abordamos alguns deles eu até enalteci a orquestra filarmônica que para mim é muito importante é claro que uma universidade está longe de ser um curral eleitoral na universidade se forma um pensamento crítico então nem sempre a posteriori as pessoas formadas na UEA eu diria até de forma positiva acompanharam a campanha de Amazonino Mendes mas quando se planta uma universidade se está plantando um pensamento crítico e não um leque de pessoas que vão se ajoelhar apenas e seguir o teu caminho então até nisso eu diria que na campanha dele era muito desenvolvida essa ideia do criador da UEA e enquanto campanha isso aí você é normal que se explore mas isso não significou que todos da UEA acompanhassem a escolha política de Amazonino mas você concorda que havia uma espécie de chancela ou de confirmação ou de afirmação de autoridade na fala dele que levava o público a se mover essa última eleição eu imagino que ele não teve saúde para ir no corpo a corpo mas se o Amazonino sai às ruas talvez os números que a gente viu na apuração das urnas fossem diferentes eu acho que o segundo turno seria inevitável pelo menos ele teria esse segundo turno acho que da maneira como foi construída se ele tivesse tido condição de ir para as ruas a gente falou muito disso durante a campanha vocês dois acabaram de abordar aqui mesmo nas campanhas que ele saiu derrotado ele foi extremamente bem aceito bem votado só ganha um mas ainda assim você tem que ver como é que é a participação durante a campanha e ele foi nas três últimas eleições ele perdeu perdeu para o governo do estado agora perdeu para a prefeitura da última eleição e perdeu para o governo do estado na sucessão dele foi na verdade olha só eu acho que foi um dos únicos governadores que não conseguiu a reeleição ele foi eleito governador no mandato tampão tentou a reeleição e perdeu mas ainda assim extremamente bem votado ou seja deixou um legado sempre foi o nome ou um nome cotado a participar da disputa inclusive só para a gente pontuar no fim do ano fazendo uma entrevista com o prefeito Davi Almeida e conversando a gente sempre fala de eleição e tudo mais vamos levantar quem pode ser candidato em 2024 a gente começa a levantar os nomes o próprio prefeito comentou amazonino amazonino vai estar em casa tem seus 20% e como de fato sempre acontece aqui está sempre no game agora está na história passando descansando depois de um sofrimento tão árduo mas vai estar sempre na história eu vou pedir licença de vocês mais uma vez porque a gente estava falando aqui da OEA e a gente vai trazer agora para você de maneira completa aqui o posicionamento da universidade do estado do Amazonas que usou suas redes sociais aqui para se posicionar aqui aquela fala que eu comentei antes e aqui a nota extensa a OEA lamenta profundamente o falecimento de amazonino Armando Mendes ex-governador do Amazonas neste momento de dor a gestão superior ressalta o eterno agradecimento pela criação da OEA e sua inestimável contribuição para o progresso do estado do Amazonas aproveita também para se solidarizar com familiares em especial a irmã Marli Mendes a sobrinha Isolda Prado que fazem parte do quadro de professores da instituição que Deus conforte seus corações e dê forças para transformar toda a dor em fé e esperança e aí destaca justamente ali a trajetória todo o carinho que a Amazonina Mendes tem pela OEA a gente estava falando de Boi Mumbá também agora a gente tem o posicionamento aqui do presidente do Boi Mumbá caprichoso Gênder Lobato que destaca um homem visionário muito além de seu tempo importante para a construção do nosso estado e para o nosso festival de Parintins construiu o Bombódromo levou nossa festa para o Brasil e para o mundo nossa cultura está em luto pelo falecimento do ex-governador ex-prefeito de Manaus e ex-senador Amazonino Mendes decretando Boi Caprichoso luta oficial por três dias pelo respeito que a diretoria e nossa nação tem pelo grande líder que foi o azul de nossa bandeira tem um triste tom de perda e em respeito a sua história nosso pavilhão é hasteado a meio mastro para homenajar o negão do Amazonas está aí o posicionamento do Gênder presidente do Boi Bumbá caprichoso e aqui o posicionamento do Boi Bumbá garantido a diretoria do Boi garantido decreta luta oficial de três dias em razão do falecimento do ex-governador Amazonino Mendes grande incentivador do Festival de Parintins construiu o Bumbódromo e investiu sempre no crescimento e na divulgação da cultura amazonense torcedor declarado do Boi do Povão ele deixou um legado para a história do nosso estado o garantido destaca que ele era torcedor inclusive é o pelo que diz a lenda velho comunista que se ameaçou acho que a toada vermelha ela ela traz essa homenagem também a termisa no ambiente do Festival Folclórico de Parintins a participação de Amazonia no Mendes e aí muita gente é curioso quando você pega essa geração mais nova e a gente fala disso muita gente mais amazonino comunista começou sua trajetória lá na militância de esquerda lá no do preso inclusive pela ditadura militar o Amazonia no Mendes não a toada do Chico da Silva a toada do Chico da Silva o Chico da Silva foi lá atrás conheciam bem essa história conheciam bem tem toda essa trajetória né professor lá dessa militância com certeza ele teve preso inclusive junto com Arlindo Porto que foi outra liderança política na Amazonas dividiram a mesma cela e que depois foi deputado estadual foi presidente da Assembleia Legislativa tive a honra de entrevistar Arlindo Porto nos 40 anos do golpe militar e ele relembrou após o Tribunal de Contas exatamente a você aí de casa nós fazemos uma edição extraordinária em homenagem a Amazonino Mendes ex-governador ex-prefeito ex-senador a maior liderança política que o Estado do Amazonas já teve falecido na manhã de hoje no Sírio-Libanês em São Paulo e a gente já trouxe aqui a manifestação de algumas autoridades o governador do Amazonas Wilson Lima que decretou sete dias de luto oficial no Estado o prefeito de Manaus Davi Almeida que também decretou cinco dias né Dante cinco dias de luto aqui na capital amazonense trouxemos manifestações também das direções dos bois bumbás e agora o Dante ainda há pouco falou a manifestação a nota oficial da Universidade do Estado do Amazonas e a gente tem também um vídeo gravado pelo próprio reitor da instituição vamos assistir o principal legado do Amazonino foi ter criado a Universidade do Estado do Amazonas em 2001 essa universidade ela pôde proporcionar a formação de diversas cabeças amazonenses de diversos intelectuais amazonenses que descontaram ao longo dos últimos 22 anos dentro das mais diversas profissões então o Amazonino conseguiu dar oportunidade para pessoas da periferia pessoas do interior por meio da Universidade do Estado do Amazonas conseguissem o seu ensino superior o seu sustento e a educação superior de qualidade então fica aqui em nome de toda a Universidade do Estado do Amazonas os nossos mais sinceros votos de agradecimento e o sentimento à família do ex-governador amazonino Mendes André Zogarribe reitor da Universidade do Estado do Amazonas fazendo esse homenagem e ao mesmo tempo um reconhecimento para a importância de Amazonino Mendes sem o qual aqui retornando uma fala de Dante essa universidade talvez ainda estivesse no papel mas hoje representa o que representa para o nosso Estado e Elcio você lembrava ainda há pouco de um curso que Amazonino fez questão que estivesse na universidade mas que não foi adiante o Dante colocava essa questão do ideal se fosse aguardar o ideal estaria no papel ainda e eu lembro bem que no início da UEA um dos cursos que ele alavancou foi o curso de ciência política ele entendia que é interessante você mostrar para a população interiorando inclusive os caminhos que a política tomavam e nada melhor do que um curso de ciência política esse curso foi implementado nós temos algumas pessoas formadas em ciência política conheço algumas em Parintins inclusive e logo depois a UEA não deu continuidade enfim uma questão de mercado outras questões internas não deu continuidade ao curso de ciência política seria uma homenagem interessante se esse curso pudesse voltar porque é fundamental é muito importante a gente está falando de muita obra de muita realização de muito legado e acaba que é tanta coisa que a gente deixa passar alguns momentos e eu queria aproveitar para destacar aqui também que ele foi o criador também ali do Hospital Pronto Socorro João Lúcio ali do Joãozinho também e que hoje também não dá para você imaginar o nosso sistema de saúde sem aquele gigante ali da Zona Leste claro que muitas vezes sem a devida atenção infelizmente que ele acaba recebendo mas é fundamental ali para atender aquela população ali da Zona Leste e não só na Zona Leste mas a Zona Norte principalmente foi uma região aqui da nossa cidade que foi praticamente levantada por Amazonino tanto em questão de residenciais quanto de hospitais caíques toda aquela estrutura que a gente vê hoje na Zona Norte que é gigantesca uma zona extremamente populosa aqui da nossa cidade foi muito graças ao olhar dele também de perceber que a Manaus estava crescendo que tinha que crescer para algum lugar específico e ali a Zona Norte apareceu ali como uma alternativa importante e veio a criação de residenciais veio também todo o aparato de estrutura de cidade que se precisa e hoje a gente tem uma região bem estabelecida ali na cidade o nome muito apropriado para a cidade nova porque pelo menos quando o conjunto começou a ser construído parecia mesmo nessa época ele não morava em Parintins ainda mas nas oportunidades que vinha aqui era uma cidade nova e a gente vê estrutura quando eu ia visitar minha tia lá na cidade nova minha tia Maria minha mãe vamos lá na tia Maria eu falei caramba é muito longe agora vai rapidinho a gente chegar lá hoje não é tão longe assim é um legado um legado que se expande com a urbanização também da zona leste de Manaus que por muito tempo se expandiu aliás eu acho que quase toda a zona leste foi fruto de invasões fruto de ocupação dessa forma e Amazonino Mendes foi um dos primeiros a levar a urbanização para essa área da cidade para essa área por isso se a gente andar nessas ruas tem muita gente que é eleição vem Amazonino meu voto é do negão o próprio mutirão ali é o Amazonino Mendes só isso por si só já fala bastante sobre isso é importante Elcio deixa eu aproveitar a tua presença com a gente aqui nesse cenário político nacional isso é algo que a gente evidenciou desde o início na primeira reportagem que a gente trouxe uma fala sua na entrevista na consulta feita ao senhor pela reportagem foi a Roberta que fez a reportagem o destaque de um político que não teve tantos mandatos quanto o Amazonino sobretudo mandatos à frente de governos à frente da prefeitura de uma capital esse destaque a gente já trouxe a manifestação do governador do Pará você citou ainda há pouco a lembrança do ex-presidente da república no livro que fez para ele Amazonino portanto é uma figura não apenas política de maior relevância para o estado do Amazonas mas também para a história política do nosso país eu diria que acima de tudo ele teve uma relevância as pessoas brincavam dizer que ele tinha tanto prestígio no Acre quanto aqui no Amazonas então eu diria que a região norte foi marcada Dante bem lembrou quando ele foi eleito senador ele não ficou muito tempo em Brasília você não tem ali uma participação no Senado Federal de grande relevância tanto que dois anos após ele volta para o Amazonas para ser candidato a prefeito e eu diria que acima de tudo no norte do Amazonas ele teve estendeu tentáculos e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso mostra esta postura aqui no norte do Amazonas como que é essa no norte do Brasil na Amazônia como que primeiro eu quero a gente está claro que Fernando Henrique Cardoso e Amazonino Mendes tinham essa relação que se estabelece a partir da comunicação entre chefes de poderes executivos isso se estabelece mas como é que foi a relação de Amazonino com outros governantes mesmo do país com outras lideranças políticas da nação apesar do não interesse em estar em Brasília eu diria que quando e é o que a gente sempre espera não importa qual partido qual a linha ideológica do político as vezes que o polo industrial sofreu ataques ele não se furtou a ingressar judicialmente até contra alguns presidentes dentre os quais o ex-presidente Fernando Henrique então eu diria que o governo do Amazonino acima de tudo era alguém tolerante que sabia lidar com os políticos que estavam ocupando o cargo de presidente em Brasília era sempre o político na essência brigava ali na hora tinha que brigar mas articulava ali quando precisava a gente falando de político na essência e falando dessa geração de políticos aqui do nosso estado que foram de alguma forma formados ali por Amazonino Mendes a gente vai trazer agora mais uma homenagem desse jovem rapaz que está aqui do lado de Amazonino que é Omar Aziz hoje já um pouquinho mais velho mas para mostrar fazendo e Gilberto Mestrinho claro também aqui do outro lado imagino eu não tenho uma data específica dessa foto aqui mas provavelmente Gilberto Governador Amazonino Prefeito e Omar inclusive foi presidente da Câmara nessa época ele faz ali uma homenagem também faleceu hoje não só o homem Amazonino mais uma figura que entrou para a história política do Amazonas conheci o Amazonino nos anos 80 no movimento estudantil era prefeito de Manaus nomeado pelo Gilberto Mestre eu juro que eu não tinha lido ainda tá gente desde então já fomos aliados e já estivemos em lados opostos como determina a democracia o respeito e a admiração sempre foram a marca dessa relação aos amigos e familiares em nome do filho Armando meus sentimentos de solidariedade neste momento de profunda dor parta em paz meu amigo essa é a mensagem de Omar Aziz nesse momento e agora a gente tem o posicionamento aqui do secretário de Estado da Cultura Marcos Apolo Muniz e aí ele destaca também justamente essa atuação essa importância de Amazonino para a cultura foi um importante líder político e muito atuante nas causas culturais e sociais para o Amazonas ele era um apaixonado pelas artes e pela cultura do Estado e isso pôde ser visto nos programas e projetos que criou enquanto esteve à frente do governo e da prefeitura meus sinceros sentimentos as familiares amigos e população amazonense que admirava e tratava com muito carinho esse grande homem e grande político o posicionamento do secretário de cultura e a gente vai também trazer agora o posicionamento do atual vice-prefeito Marcos Rota que também tem uma se eu não estou enganado o professor pode me corrigir mas se não estou enganado ele veio para Manaus para apresentar programa político do Amazonino Mendes em um determinado momento acabou ficando que ingressou na TV e agora é vice-prefeito de segundo mandato é com profunda tristeza no coração que nos despedimos do maior líder político do Estado do Amazonas Amazonino Armando Mendes que nos deixou neste domingo Amazonino era um homem com uma longa carreira na política e cheio de ideias competente em seu trabalho e muito inteligente mas sobretudo tinha amor carinho e gratidão pelo povo amazonense eu particularmente agradeço ao Amazonino por acreditarem em meu trabalho e me daram oportunidade para trabalhar ao seu lado em favor de Manaus e do Amazonas muito, muito obrigado esse é o posicionamento aqui de Marcos Rota vice-prefeito de Manaus eu queria até particularizar também eu não estou falando nada demais mas uma vez conversando com Marcos Rota na época vice-prefeito de Arthur Virgílio e Arthur Virgílio estava brigando de forma dura com o Amazonino e ele falou eu não apoio essa briga e eu considero o Amazonino um amigo ele me particularizou isso tá aí o bastidor da nossa política sempre 11 horas e 48 minutos olha a gente começou esta participação especial esse plantão aqui na TV A Crítica com uma reportagem trazendo a trajetória de Amazonino Mendes talvez você que passou a acompanhar a nossa programação alguns instantes ou talvez tenha ligado a televisão agora não tenha assistido então a gente reexibe a reportagem a partir de agora eu vim pra consertar eu vim pra resolver e estou aqui porque estou com medo muito medo do Estado voltar ao abismo em que caiu A personalidade de quem carregou no nome a história viva de um Estado inteiro Amazonino um homem um político à frente do tempo Amazonense de alma filho do rio Eiru do Juruá em Eirunepé do Amazonas como afluente nascido de muitas águas carregava consigo a experiência de muitas barrancas Amazonino foi do povo Na vanguarda política ele se estabeleceu como a liderança mais longeva em atividade no Amazonas Atravessou o tempo em mais de 40 anos de vida pública e esteve entre os mais influentes do país mesmo quando não concorria diretamente era determinante para os resultados Meus irmãos governar é servir governar vai ser servido ganhar uma eleição não é ganhar uma loteria se preparar para enfrentá-la ter dignidade para ter servido Em uma trajetória brilhante inspirou formou e consolidou cada nova liderança era como um oráculo que apontava rumos na política e na administração do Amazonas foi crucial no equilíbrio político e administrativo um ser do povo que se entregava aos seus a cada novo ciclo de campanha com a energia de um menino mesmo diante da saúde já debilitada como na última campanha ao governo Então cabe a nós cidadãos conscientemente numa hora dessa da democracia o auge da democracia exercer a cidadania Mas de onde vinha tanta vontade política como foi formada a maior liderança dos últimos 40 anos Amazonino tinha um pouco de tudo que faz do Amazonas um lugar único em 1939 ele nascia era mês de novembro na região do Juruá dia 16 para ser mais preciso o filho de Armando de Souza Mendes e dona Francisca Gomes Mendes vinha a se tornar mais tarde advogado formado pela Universidade Federal do Amazonas e empresário um caminho bem sucedido para quem saiu de uma das regiões mais isoladas do Amazonas mas ele queria mais parecia predestinado com o nome de batismo a desenhar uma trajetória estreita com o estado que o criou e formou na política Eu diria que os últimos 50 anos o ex-governador marcou marcou colocou as digitais dele na política do Amazonas não tem ninguém no Brasil que foi quatro vezes governador ele foi três vezes prefeito uma vez senador não tem ninguém com essa marca então além de ter participado como protagonista ele fez uma escola muitos foram governadores prefeitos os deputados saíram dessa escola Amazonino Mendes então é inquestionável a participação dele na política local Amazonino Mendes para o povo ele era muito mais que o nome tinha no carinho dos eleitores outro nome que marcou sua passagem ele era o negão e estampava as casas os muros a admiração de gerações que o viram governar os jingles de campanhas que seguem vivos na memória do povo a abelha que marcou uma característica de atuação na gestão de grandes obras de infraestrutura mas não era só isso ele tinha mais seus discursos prendiam a atenção dos mais novos e consolidava a opinião dos mais velhos suas caminhadas rendiam avanços que nenhum outro antes dele foi capaz de concretizar Amazonino também era escola hospital urbanização segurança crítico e polêmico em uma medida única ele passou pelos principais cargos políticos e de uma maneira intensa governou Manaus e também o Amazonas eu vim para consertar eu vim para resolver e estou aqui porque estou com medo muito medo do Estado voltar ao abismo em que caímos Amazonino se estabeleceu em recordes difíceis de serem superados foi prefeito da capital por três vezes da primeira vez que assumiu a prefeitura de Manaus foi indicado de Gilberto Mestrinho com quem marchou no início da trajetória política como governador do Amazonas em outras três oportunidades também fez história e ditou o rumo das eleições seguintes só o comando do executivo da capital e do Estado por tantas vezes em períodos tão distintos já lhe rendiam um patrimônio político incomparável mas ele ainda representou mais como defensor da zona franca no Congresso Nacional o senador amazonino esteve entre os 81 do país no período de 1991 a 1992 é inquestionável ele é alguém que vem do interior ele falava a linguagem que a população queria meu caboclo é o negão e uma popularidade imensa imensa aqui na cidade então ele tinha esse jeito não sisudo de alguém do interior que chegava junto com as pessoas entrava na casa das pessoas era bem-vindo se nós formos fazer um livro sobre a história política do Amazonas vai ter que ter um capítulo para ele com certeza a capacidade de articulação política também lhe permitiu passar com destaque por nove partidos como o antigo PMDB e finalmente o PDT PTB Podemos e Cidadania ter amazonino em uma legenda sempre foi sinal de força e prestígio com um eleitorado fiel até quando perdia uma disputa saia mais fortalecido e assim o negão se reinventou através do tempo nem a idade avançada e a saúde fragilizada o impediu de seguir adiante no sonho que começou a se desenhar na pequena Irunepé determinado esteve entre os três mais votados para o governo nas últimas eleições amazonino foi casado com Tarsila Prado de Negreiros Mendes com quem teve três filhos Tarsila faleceu em 2015 aos 83 anos e com doenças crônicas graves a saúde debilitada foi o calcanhar de Aquiles do negão internado em São Paulo há mais de 30 dias com uma pneumonia amazonino Mendes não resistiu às complicações da doença o negão descansou o que a gente está aí a gente relembrando aqui a reportagem que a gente abriu essa edição especial hoje essa cobertura especial de domingo dia de falecimento de amazonino Armando Mendes o ex-governador do Estado que faleceu nessa madrugada lá em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, e um resgate. A gente começou esse programa hoje, traz agora para você, que eventualmente começou a nos acompanhar depois. A gente traz toda essa trajetória política aí de Amazonino, alguém que deixou suas marcas aí na nossa história, como a gente pôde mostrar na reportagem. Agora, em quatro décadas, ou melhor, em mais de quatro décadas de atuação política no Estado, o Amazonino fez parte de vários momentos históricos. Eu acompanhei um desses momentos em Parintins, e aí na comunidade parintinense, Amazonino tem uma presença muito forte, assim como o teve durante a gestão do ex-prefeito de Parintins, também já falecido, o Carninho da Carbras. O prefeito que no primeiro momento era aliado, depois se tornou opositor. E eu vou dizer para vocês, na época eu era cinegrafista, estava no jornalismo, começando no jornalismo, e toda vez que Amazonino ia a Parintins, a ordem que a gente tinha e a orientação era liga a câmera, bota para gravar e não para de gravar, porque era uma tensão muito grande a partir do momento em que prefeito e governador rivalizaram. Culminou com uma intervenção do Estado, e aí, Elcio, você deve falar de intervenções que o governo já tenha feito em municípios do interior. Eu vivi esse momento de intervenção, que culminou com a cassação pela Câmara de Vereadores do mandato de Carninho da Carbras, mas foi um momento de absoluta tensão naquele município. Eu lembro nos anos 90, se não me engano, 94, eu estive a trabalho em Parintins, em Barreirinha, a Boa Vista do Ramos, e a relação Carlinhos da Cabraz-Amazonino estava boa. Posteriormente, divergiram e o governador Amazonino tinha uma penetração, tinha votos muito grandes no Baixo Amazonas. E a presença do Estado, ou do Estado, sempre foi muito grande nos municípios, por meio do funcionalismo estadual, e aí tem Seduc e outros órgãos, outras autarquias estaduais. E é uma situação muito... é um momento particular da história política de Amazonino, no Baixo Amazonas, sobretudo em Parintins. A gente lembrava ainda há pouco da importância dele também para a cultura daquele Estado, importância e relevância da história de Amazonino, que a gente acompanha hoje também nas redes sociais, viu? Pois é, já que o Emanuel falou das redes sociais, a gente vai mostrar aqui mais manifestações. Elas não vão parar tão cedo, até por conta da importância de Amazonino Mendes. E agora a gente traz aqui a manifestação da Prefeitura de Parintins. Parintins se entristece com a notícia do falecimento do ex-governador Amazonino Armando Mendes, ocorrido na manhã de hoje em São Paulo. Prefeito de Manaus, governador do Estado e senador da República, Amazonino Mendes fez história na política amazonense e na gestão pública. Em nosso município, realizou importantes obras estruturais que resultaram em melhorias na qualidade de vida das pessoas. O nosso Festival Folclórico tem dois momentos, um antes e um depois de Amazonino. Com a construção do Bombódromo e o patrocínio da Coca-Cola, marcas indeléveis de seu compromisso com a nossa cultura, a brincadeira de Lindolfo Monteverde e Rock Seed cresceu e encantou os olhos do mundo. Em nome dos parintinenses, transmite os nossos sentimentos aos familiares, parentes e amigos, pedindo a Deus que conforte o coração de todos e que o negão siga o seu caminho da luz. Estão decretados três dias de luta oficial no município de Parintins. A nota é assinada pelo prefeito de lá, Frank B. Garcia, e faz essa memória que o Emanuel, inclusive, trouxe mais cedo, que antes a gente tinha ali o famoso tabladão, né? E depois de Amazonino veio a construção do Bombódromo de Parintins, de fato. Aqui, um posicionamento da SUFRAMA. A superintendência da Zona Franca de Manaus veio externar seus sentimentos pelo falecimento dos governadores, prefeito e ex-senador Amazonino Mendes. Ao longo de décadas de contribuições para a política e para a economia da região, Mendes foi responsável por ações relevantes, como a criação da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, instituição que é mantida por repasse de empresas do Polo Industrial de Manaus, oriundo de recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e também por diversos projetos de apoio ao fortalecimento da Zona Franca de Manaus. A SUFRAMA se solidariza com familiares e amigos e deseja que encontrem o conforto necessário nesse momento de profunda tristeza. Olha, a gente falou sobre Parintins, a gente tem a manifestação da SUFRAMA. Meu diretor, eu queria conversar com essa antes da gente chamar o próximo vídeo, pode ser? Porque no interior, Parintins tem essa história particular de Amazonino, mas tem também algo que vocês devem conhecer muito bem, aí eu conto com essas duas mentes aqui para explicar para o público. Nenhum ciclo, isso fala muito de economia, de modelo econômico, de Zona Franca de Manaus, mas nenhum ciclo econômico no interior deve ter ficado tão, ficou tão conhecido como tal terceiro ciclo. O modelo de desenvolvimento para o Estado que Amazonino, no eixo das campanhas políticas, levou, mas que deu uma publicidade no interior para esse modelo que ele chamou de terceiro ciclo, que até agora eu não vi nenhum outro candidato e nenhum outro governante do Amazonas fazer isso. É, uma das, eu diria que uma das mazelas que nós temos na nossa política é que nem sempre os chefes do executivo tomam atitudes de estadistas, né? Eles sempre olham muito o governo. Então, Amazonino tentou, porque o terceiro ciclo, né? Ciclo da borracha, Zona Franca, e a ideia dele era desenvolver as potencialidades, principalmente agrícolas, culturais, do interior do Estado. Era essa a ideia do terceiro ciclo. E o sucessor dele, posteriormente, isso acaba indo pelo ralo, isso não teve uma continuidade. E a gente tem que ir lá estimar que, por exemplo, a última pandemia de Covid desnudou a matriz de realidade do interior. Nenhum município com leitos de UTI, por exemplo, né? Então, o terceiro ciclo foi uma proposta que chegou a ser implementada, não totalmente desenvolvida, e depois foi para o ralo por conta da descontinuidade, que é muito comum, né? O novo governante assume e tenta apagar, tenta dar uma outra etiqueta para um projeto anterior. E, às vezes, esse projeto vai lembrar o seu antecessor, ele não tem interesse nisso. Esta mazela ocorre em vários estados do Brasil, até mesmo na União. Isso a gente falou mais cedo sobre o posicionamento de Eduardo Braga, publicou lá a nota que ele divulgou nas redes sociais, e agora a gente tem um vídeo que ele gravou falando sobre o Amazonino Mendes, falando sobre essa perda tão importante aqui da nossa política. Vamos acompanhar. Amigos, o Amazonas hoje amanheceu mais triste. Perdemos um grande amazonense, um grande brasileiro, que teve um papel muito importante na vida das últimas gerações de amazonenses. Eu me refiro a um amazonino. Amazonino que fez muitas obras, que marcou a vida das pessoas por carinho, atenção, e, acima de tudo, por uma mudança no comportamento, na vida pública dos amazonenses. Nos deixou nessa noite, de sábado para domingo, depois de uma longa luta pela saúde. Como sempre, lutando. E eu quero aqui, em meu nome, em nome da minha família, em nome dos amazonenses, em nome de todos aqueles que querem o bem do Amazonas, prestar a minha solidariedade, o meu carinho, o meu respeito à família, aos amigos, a todos, enfim, por essa grande perda. Pedindo a Deus que conforte a família nesse momento de dor. Que Deus receba o amazonino. Valeu, amazonino. Que Deus proteja e proteja a todos. Tá aí o posicionamento de Eduardo Braga. A gente falou aqui em diversos momentos que o amazonino deixou o Senado para voltar para Manaus, para ser candidato a prefeito de Manaus. Nessa eleição que ele disputou, o vice era Eduardo Braga, que aí depois acabou virando prefeito porque o amazonino largou a prefeitura para virar governador do Estado. E a partir de então, a gente tem toda essa trajetória de Eduardo Braga construída a partir desse momento em que ele foi pinçado por amazonino para ser o seu candidato a vice-prefeito. E isso não aconteceu só com ele. A gente teve situação semelhante em relação ao Alfredo Nascimento. Mas vamos ficar com ele ainda. Se a gente consegue dizer que amazonino é filho de Gilberto, então o Eduardo é filho de amazonino, politicamente. De certa forma, sim. É bom lembrar que 2 de outubro do ano passado os dois estavam em polos opostos. Isso ocorreu também de amazonino em relação ao Gilberto Nascimento. E aí eu bato palmas ao senador Eduardo Braga desse reconhecimento. Ele até aguardava, eu penso, qualquer um gostaria do apoio de amazonino num segundo turno ou numa candidatura. Ele aguardava o apoio que não veio no segundo turno. O governo amazonino acabou enaltecendo a escolha do povo do Amazonas no primeiro turno e não declarou apoio a ninguém. Enfim, isso ocorreu em outras situações. Mas, como você salienta, eu diria que Eduardo Braga deve o alavancar da sua candidatura a amazonino, que foi vice dele e, posteriormente, guindado a outros postos. A amazonino sobrepujou, eu penso, a carreira do antecessor dele, daqueles que o projetaram politicamente ou que o ensinaram politicamente, mas ele ainda não foi ultrapassado, talvez esteja longe ainda, por aqueles que ele lançou na política. É, é o tal negócio. O Eduardo Braga ainda é novo, eu diria, ele tem 62 anos. O Wilson Lima é mais novo ainda, está no segundo mandato. O tempo dirá. O que a gente sabe é que as marcas dele, as marcas de amazonino, ninguém no Brasil possui. Você falou em marcas e tem um político com essa trajetória, com toda essa história, deixa várias marcas também de outras formas. A gente tem a abelhinha dele, que é histórica, foi abandonada por alguns anos e acabou voltando nessa última eleição. O Emanuel lembrou, para quem está acompanhando mais cedo, aquele jingle histórico lá, do Vejo Gerar, A Hora do Destino. E aí tem um dado curioso, que depois que ele dá uma certa, entre aspas, sumida, ele perde aquela eleição de 2004 para Serafim Corrêa, na ocasião foi a primeira derrota de amazonino numa disputa eleitoral. Ele vem e se repagina logo depois e dá uma modernizada e penso que é a partir daí que o negão é massificado. Esse termo ganha essa força, ganha o linguajar popular. E aí a gente separou aqui um trecho desse jingle que ele lançou já em 2008, se eu não estou enganado, para uma disputa para a prefeitura, que ele inclusive venceu e comandou a prefeitura depois. Vamos acompanhar aí. Deu uma acelerada. Ele se repaginou, a gente chegou a ver na propaganda eleitoral, ele inclusive fazendo, jogando Free Fire, né? Sim, verdade, verdade. Ele se repaginou a esse ponto. Mas olha, a linguagem moderna, né? As crianças participando do jingle. A gente tem como... E era um jingle, Emmanuel, que era uma versão ali de uma música do 50 Cent. Ainda tem esse detalhe. Isso pode ter sido a conversão, meu diretor. De repente o vídeo, daqui a pouco a gente exibe com o áudio na velocidade normal. Mas existe, sim, na memória, na mente de muita gente, às vezes até no inconsciente dos mais jovens, a lembrança afetiva da música, da roda do destino, quando toca... É que nem a do Boto, a do Gilberto, né? A do Gilberto não precisa nem cantar a letra. É só fazer o... O pessoal já lembra, né? O amazonino, da mesma forma, fica na mente das pessoas, né? É, daí a gente tem que parabenizar o pessoal do marketing, né? Que pensa isto e acaba caindo no gosto popular. Só para tocar nesse assunto, a ideia do Boto era rechaçada no primeiro momento por Gilberto Mestrinho. Depois ele... Assumiu, né? Incorporou. Assumiu. É porque o Boto... Ele chegou a processar o Márcio Souza por conta da obra Boto Tukuxi, né? Depois, acho que caminharam até juntos. É porque veio... O Boto começou pelo lado pejorativo, né? Até... Até ofensivo ali, mas depois ganhou esse tom popular. Agora, é curioso, o Emmanuel lembrou dessa situação do Free Fire. Ao longo de todas essas campanhas, o amazonino ia tentando pegar alguma coisa de nova, né? Ele ia tentando sempre... O pai está um. O pai está um, na verdade. Pegando aí todas essas... Todas essas referências. Mas a verdade é que estava atualizado, sim. Sim. Tanto esteve atualizado que a gente viu a participação dele na última eleição ou pelo menos a projeção que teve na última eleição. Se o Wilson Lima não tivesse feito os acordos políticos que fez, o amazonino talvez fosse o candidato do partido pelo qual ele foi lançado. Verdade, verdade. Teria colocado, inclusive, numa condição melhor, apesar da condição de saúde que a gente sabia que já não era ideal. Então, temos a eleição anterior. Ou seja, nós estamos falando das últimas eleições. Nós estamos falando dos tempos modernos. Só alguém atualizado, alguém com competência, com capacidade para isso, seria capaz de ter toda essa vantagem ou pelo menos se apresentar para o pleito com um nome tão forte assim. Pois é, Manuel. Agora, a gente estava falando há pouco justamente sobre como o Amazonino investiu ali na Zona Norte, na Zona Leste de Manaus e como ele, inclusive, tem um bairro que leva o nome dele, o bairro Amazonino Mendes e o Rafael Tavares está lá com a gente lá no bairro Amazonino Mendes falando ali com uma senhora que provavelmente já deve ter dado algum voto para o Amazonino Mendes em algum momento. Rafael, é com você. Traz a informação para a gente, por favor. Uma pessoa... Olá, Dante. Muito boa tarde para você e para quem está acompanhando esse plantão agora da TV Acrítica. Eu estou aqui com a dona Valmira. Dona Valmira, ela relatou aqui para a gente que trabalhou muitos anos com o ex-governador Amazonino Mendes e tem lembranças muito boas. Você emocionou agora há pouco conversando com a gente porque ela recebeu a notícia agora há pouco mas ele fez muito pela senhora, não foi, dona Valmira? Muito mesmo, muito. E muito mesmo. Não foi pouco, não. Foi muito. Porque ele me dava ranchos e mais ranchos para os meus filhos. Eu era... Meus filhos também eram sete. Eram sete filhos que eu tinha. Agora está tudo homem. Mas graças ao meu bom Deus ele nunca me deu trabalho assim, sabe? De ser da rua e isso e aquilo, não. E lembranças com o amazonino, o ex-governador? Quais eram? A senhora pode relatar alguma? Olha, minha lembrança... Eu que ele me ajudou muito. Minha lembrança é essa. Minha lembrança é que ele me ajudou muito mesmo. Que ele conversava comigo lá no palácio. Era um governador que não tinha esse negócio de dizer assim, não. É porque ela... Ela é da limpeza. Eu não vou conversar com ele. Eu não vou falar com ela, não. Ele era uma pessoa ótima. Ele e o Gilberto, quando ele era vivo. Vai fazer muita falta para si. Deus o livre. Pelo amor de Deus. Ele já fazia antes, sabe? Ele já fazia falta, né? Poxa, com um homem desse que me ajudou, eu não posso dizer nada dele. Nada mesmo. Não posso. Só agradecer. Só agradeço. Só agradeço. E que Deus bote ele em um bom lugar. Que Deus bote ele em um bom lugar. A gente percebe que a senhora fica emocionada, né, dona Valmira? Olha, é isso, viu, Dante? O ex-governador Amazonino Mendes, como a gente já tem relatado durante todo o dia, morreu hoje em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, aos 83 anos. A notícia foi repassada hoje pela família. E a gente, claro, com essa cobertura exclusiva e muito especial, a gente está aqui no bairro Amazonino Mendes, que leva o mesmo nome do ex-governador, entrevistando as pessoas, conversando com elas, mostrando lembranças, detalhes do que elas conviviam. Eu volto com vocês aí no estúdio. Certo, Rafael. Obrigado aí pela sua entrevista e pela sensibilidade de falar com a senhora ali que está emocionada. É uma memória afetiva. Não é a memória só de um político. É a memória de alguém que deu importância, né, que conseguiu vê-la, que conseguiu percebê-la. E é importante a gente lembrar também o que é o mutirão, o que é o Amazonino Mendes. É um dos últimos projetos habitacionais de Amazonino. É um projeto habitacional de uma amplitude que a gente não vê aqui na capital há muito tempo. É um projeto habitacional de uma grandiosidade que hoje compõe o Novo Aleixo e depois que mudou-se, né, o mutirão, as comunidades ali próximas virou Novo Aleixo. O Novo Aleixo hoje é um dos maiores bairros da Zona Norte de Manaus e que comporta esse tipo de ação na área habitacional que talvez Amazonino também seja um dos grandes expoentes. Teve uma grande passada de contribuição para isso e agora a gente vai justamente saber o que as pessoas pensam, o que elas lembram, o que elas têm de memória a respeito de Amazonino Mendes. Político bom, né, ajudou muita gente, dava rancho no Vivaldão, essas coisas, né, então a gente sente muito, pelo lado do ser humano, que o grande político que o Amazonino foi, fez muitas coisas boas para os amazonenses, muitas coisas boas mesmo, grande político amazonino. Uma perda muito grande para o Amazonas, enfim, né, mas é lamentável, lamentamos muito, o Amazonas com certeza, grande parte do Amazonas está de luta por essa perda, né. Ele me ajudou bastante, quando eu estava mais precisando, Ele me ajudou, Ele foi 10 para mim, toda a família dEle, quando eu precisava, eu chegava lá e Ele me ajudava. E se a senhora tivesse alguma mensagem para mandar para Ele agora, qual seria? Que Deus proteja Ele, né, lá em cima, né, a gente não sabe, né, as nossas vidas, né, que Deus proteja Ele, toda a família dEle que console, o coração da família, porque ninguém pode consolar, senão aquele lá de cima. Ele foi um homem que vai deixar um grande legado, o meu pai e eu sempre não temos nada a reclamar desse homem, foi um político severamente correto, eu acho que no meu ponto de vista foi correto e ele vai deixar saudade, sei lá, mas eu não sabia, não sabia, lamentável, lamentável, meu querido amigo, para toda a família amazonense, há quase 20 anos que ele governou, não foi? Foi senador. existiu uma época que se falasse mal desse homem era capaz de apanhar, eu participei disso, tenho 65 anos e já provei muito isso, é lamentável, mas eu desejo que Deus esteja com todos eles, todos os familiares, tá, seus amigos. Essa fala, era uma animidade. Essa fala, ela mostra bem como as pessoas, principalmente dessa geração ali, tinham uma relação muito próxima com o amazonino, né, como se fosse, e às vezes até era, de certa forma, um amigo próximo, alguém que fazia tudo, a gente teve essa reedição de uma forma um pouco mais, um pouco menos poética, digamos assim, nessas últimas eleições, mas o amazonino já era essa figura personalista ali da política que todos tinham esse carinho muito grande, essa devoção, às vezes, entre certos momentos. Principalmente para quem é contemporâneo, para quem conheceu, acompanhou a trajetória dele como governante, hoje a gente sabe o que o rancho representa em termos, na política, em termos de compra de voto, é crime, inclusive, mas para muita gente lá no passado que não tinha o que comer. Amazonino governou o Estado em momentos em que as pessoas viviam uma situação socioeconômica muito difícil e muito da política de assistência ou a política assistencial ou assistencialista como queira, isso vem de encontro a situações muito graves das famílias, as pessoas não esquecem isso, desde aquela senhorinha que o Rafael entrevistou lá no Conjunto Amazonino Mendes, aos demais entrevistados aqui que ouvimos nas ruas, quem tem essa memória é unânime em agradecer ao Amazonino. Está na memória afetiva, eu queria só aproveitar essa tua fala, Emmanuel, para lembrar de uma frase dele que eu acho que ela sintetiza bem e eu acho que ela encaixa nisso que você falou, ele falava que ele, isso quando ele deixou o governo lá em 2002, ele falava que ele recebeu um teco-teco e entregou um Boeing, então é uma memória de como a gente tinha uma situação bem complicada no Amazonas naquela época, agora a gente vai mostrar a repercussão nacional também do falecimento de Amazonino Mendes, a gente tem aqui a Folha de São Paulo destacando em seu site o falecimento de Amazonino Mendes e aí fala toda a trajetória dele, dizendo que ele estava internado no Sírio Libanês e aí tem todo o trecho da nota publicada também na rede social, matéria assinada pela jornalista aqui de Manaus, Rosiane Carvalho. E chama de vida vitoriosa, dedicada à família e ao povo do Amazonas e que deixa um legado incomparável. Incomparável como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz, diz nota publicada em sua página na rede social. Não foi apenas a Folha que se manifestou, temos um outro veículo de comunicação também, o Jovem Pan, que fala da morte do ex-governador do Amazonas, registra também no site da plataforma. Pronto, a gente tem aqui, olha, morre ex-governador do Amazonas, vamos tirar essa publicação aqui de cima, para a gente ver, trazer o posicionamento do grupo Jovem Pan, que também está aqui. Agora sim, né? O político estava internado, fala da internação dele no Sírio-Libanês e aqui vem o texto, né? Fala do diagnóstico desde o dia 6, traz aqui o histórico recente do quadro de saúde dele no hospital, até que finalmente ele faleceu. Fala que no perfil das redes sociais da família do político, anunciou o falecimento em nota. A gente, inclusive, está acompanhando, né? Essas publicações, vamos trazer as informações em relação ao velório, nossas equipes estão acompanhando, como a família vai publicar isso, a família, os amigos próximos. E aí eu queria resgatar um pouco a fala do rancho, dessa memória afetiva das pessoas, porque, Elson, eu também acompanhei, além da distribuição do rancho, por meio de políticas, eu não estou falando de situações de campanha apenas não, mas por meio de políticas assistenciais também, a entrega de motores chineses para o interior, de bancadas de serra, a entrega controversa ou muito polêmica de motosserras no interior. E a Amazonia não tinha medo, né? De entregar o motosserra, colocar na mão do caboclo e dizer, não, isso aqui é para o caboclo trabalhar, porque o caboclo precisa de ferramenta para trabalhar. Ele não tinha medo de se indispor, né, Elson? Você leu aí a notícia da Folha de São Paulo, a própria Folha de São Paulo, anos atrás, chegou até a gerar uma alcune, a governador motosserra, né? Verdade. Pelo fato. E quem tem, acho que, mais de 40 anos, lembra que o antigo Vivaldo Lima, o estacionamento era repleto de motosserras, rabetas, barcos, que fazia parte do marketing, né, de distribuir, e isso acaba gerando uma memória afetiva para aqueles que foram beneficiados. É bom lembrar que o Brasil tem uma pléia imensa de pessoas em situação de extrema dificuldade. Então, quando há uma doação nesse sentido, as pessoas não esquecem. E vou dizer para vocês dois, eu vi esses motosserras funcionando, foi nas praças não, foi no meio do mato, porque para famílias no interior, comprar um motosserra mesmo hoje não é uma coisa simples e fácil de fazer, não. Bancas de serra funcionando em casas de farinhas comunitárias, motores que, infelizmente, por serem adquiridos de forma importada, não tiveram manutenções, muitos só tiveram, não chegaram nem a ser utilizados até o fim da vida útil. A gente precisa lembrar disso. mas que quando não ficava na mão dos líderes comunitários lá, envolvidos também na panelinha política, chegava à comunidade, ajudaram em muito. E é por isso que para as pessoas não se trata apenas de um político, é como se fosse realmente uma celebridade. A gente falava mais cedo sobre esse percentual de votos que ele conseguia mesmo fazendo uma campanha de casa praticamente, em home office, como cheguei a falar em alguns momentos, mas é fruto de tudo isso, é fruto de toda essa história, de toda essa construção, todos esses fatos que a gente está lembrando aqui, está elencando, de UEA, de mutirão, de Hospital João Lúcio, de diversas outras ações, tudo isso fica na cabeça das pessoas, do próprio rancho, como você lembrou agora, tudo isso fica na cabeça das pessoas e traz aquilo que na política a gente chama de recall, na hora de votar a pessoa lembra. Então por isso que a Amazonia ainda tinha toda essa importância, toda essa relevância na hora das urnas, mesmo mais debilitado. tudo isso que a gente está lembrando, toda essa memória que a população traz quando o Rafael vai falar com as pessoas, explica muito bem por que ele era esse fenômeno, mesmo quando não ganhava as eleições. A gente, só para a gente reforçar para o pessoal aí de casa, estamos numa edição extraordinária da TV A Crítica, trazendo aqui a participação de Elcio do Carmo, já exibimos uma reportagem com trajetória de Amazonino, trouxemos também o posicionamento de vários políticos, entre eles o governador do estado do Amazonas, decretando sete dias de luto no estado, o próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida, mais cinco dias. Vimos ainda há pouco o prefeito de Parintins, por lá decretou-se três dias também de luto por conta do falecimento do governador e várias autoridades Brasil afora e assim vamos seguir acompanhando essas manifestações. A gente vai acompanhando e eu vou voltar ali para o telão porque a gente tem que falar com o Rafael Tavares que está ali nas ruas, está conversando com as pessoas, trazendo informações lá no bairro Amazonino Mendes. Rafael, o que informação que você traz para a gente agora? Muito boa tarde novamente, Dante, para quem está acompanhando essa programação, esse plantão especial da TV A Crítica, falando nessa cobertura da morte do ex-governador Amazonino Mendes. Agora eu vou conversar aqui com o Lázaro da Silva, ele que tem também lembranças com o Amazonino, não é isso mesmo, Lázaro? Conta para quem está assistindo essas lembranças. Eu tenho umas lembranças do Amazonino logo quando eu cheguei aqui no Mutirão, o antigo Mutirão que é aqui uns 35 anos atrás, que eu cheguei aqui e ele abençoou a gente com umas casas de madeira bem feita que ele teve aqui no tempo que ele foi governador, foi prefeito aqui de Manaus, do Amazonas. E hoje, infelizmente, essa notícia triste, às 8 horas da manhã que ele veio a falecer, aí nisso até a minha mãe que era tanto, que eu posso dizer assim, era pegada com ele, bem com ele, sem falar amazonino, foi ele que nos deu aqui duas casas, uma casa para ela e outra para mim, e hoje é uma tristeza tão grande que deu nessa notícia hoje de manhã, domingo, assim, chuvoso, aí triste, pela morte dele, infelizmente, né? Tem alguma mensagem, alguma mensagem de apoio, de solidariedade para a família dele? É que eu posso dizer assim, que Deus conforta o coração da família dele, né? Que ele foi uma pessoa ótima, foi uma pessoa que abençoou muita gente aqui, apesar que o brasileiro tem uma cabeça dura, mas graças a Deus, que no governo dele foi um bom governador, na prefeitura também, no prefeito, né? E, felizmente, aconteceu isso, né? Obrigado, viu, seu Lázaro? Olha, é isso, viu, Dante? A gente volta novamente daqui a alguns instantes com mais outras pessoas e aí comentando memórias, lembranças que tiveram com o ex-governador amazonino Mendes durante essa trajetória política dele aqui no estado do Amazonas. Eu volto com vocês aí no estúdio. A rua que você está aí, porque se alguém de repente está assistindo a gente, estiver aí no mutirão, tiver alguma memória, pode procurar e contar alguma história interessante, é hora da gente lembrar as coisas boas, né? Acho que ele não está ouvindo, acho que ele não está ouvindo, acho que ele não está ouvindo, mas quem é dali da região sabe muito bem qual é essa rua. Vamos falar pessoal de casa, olha, o pessoal, meu diretor, já saiu a imagem do Rafael, mas você que estava assistindo, que acompanhou o início do mutirão aí do Amazonino Mendes, que esteve lá no início, que lembra, que tem essa memória viva, procura o Rafael, viu? Procura o Rafael que você participa com a gente ao vivo dessa edição especial aqui, desse plantão especial em homenagem à memória e à trajetória de Amazonino Mendes. Trago uma informação aqui rapidinho, Manoel, a gente estava comentando mais cedo que, assim como eu, como o professor Elson Amazonino Mendes era um botafoguense de coração e a Natasha Pinto, nossa repórter lá do Acritica.com, falou com a assessoria do clube que está prevista alguma homenagem, um minuto de silêncio no próximo jogo do Botafogo, o jogo Botafogo e Vasco na quinta-feira no Maracanã, então isso deve ter alguma homenagem ali, um minuto de silêncio que mostra muito bem o alcance que ele tem, a importância que ele tem em todo o país, então vai ser lembrado pelo seu time de coração também nessa partida. complementa dizendo que o Botafogo é o líder, né? É o líder do campeonato carioca desde ontem, a vitória em cima do Bangu, né? Então a gente está, tem essa felicidade nesse momento. Esse é o momento de vocês, viu? Eu apoio totalmente. E certamente, o Neon está torcendo por isso. Sim, está torcendo por isso. Com todo o respeito, arrebentou com o Bangu, né? Foi, foi bonito, dois a zero. Deixa eu voltar a falar do Amazonino Mendes, lá do bairro, lá da comunidade, ainda há pouco a gente citou como sendo uma das políticas habitacionais. Há muito tempo que esse Estado não vê uma política habitacional séria. Há muito tempo que a gente não vê muitas casas. E ao mesmo tempo, a gente vê uma expansão demográfica absurda que ainda ocorre por meio de invasões, como ocorria há muito tempo. Minha família fez parte desse movimento aí de invasões. A Adriane Diniz está assistindo a gente, ela sempre brinca com isso, no período em que a gente estava chegando no Nova Floresta, quando era uma invasão durante o Amazonino Mendes, o mutirão, estava sendo estruturado e entregue para as pessoas. E lá de cima, Jorge Teixeira, a gente olhava para baixo e via as casas aqui em cima, no papelão, no pallet, na lona, montando, e lá embaixo vimos as casas de alvenaria sendo montadas. Ao mesmo tempo, as máquinas entrando, fazendo o arruamento na invasão, era aquele barro, mas já organizava. Ou seja, amazonino, presente na vida, na memória, na minha, de uma maneira muito vívida, na época adolescente, e muito mais das pessoas que nesse período e que nesse tempo foram beneficiadas com projetos habitacionais que ele encabeçou aqui, principalmente na capital amazonense. Elcio. Eu costumo dizer que alguém que governa quatro, tem quatro mandatos, claro, vai deixar legados e vai deixar essa boa memória. Eu penso que muito ainda tem que ser feito e a gente tem que ter uma visão crítica de falhas sociais que não só ele, como outros também cometeram e a gente está com um déficit habitacional grande ainda. Então, é claro, para quem não tem nada, uma pequena casa de madeira representa muito, mas a gente tem que lembrar que a história nos mostra que isso muito tem que ser feito ainda. A gente tem diversos, diversos gaps ali de ações em diversas áreas, inclusive, até quando a gente fala, por exemplo, cita os hospitais que foram construídos, a gente sabe que depois isso deu uma desacelerada, inclusive no último governo dele mesmo. Então, é uma situação que a gente sempre precisa chacoalhar, é importante, mas, claro, toda essa base de tudo que a gente está vendo, do que a gente tem hoje, tem o dedo, tem a participação efetiva de Amazonino Mendes, você que está acompanhando com a gente agora, Amazonino Mendes faleceu nesse domingo, aos 83 anos, lá em São Paulo, estava internado no Hospital Serio Luminense, a gente ainda não tem informações a respeito de velório, de como vai ser todo esse traslado do corpo para Manaus, assim que tiver informações atualizadas, a gente vai trazer aqui para você, mas, por enquanto, ainda não tem essa definição, a gente está aqui lembrando da trajetória e trazendo diversas homenagens, diversas lembranças, é por isso que eu vou voltar aqui para o telão com uma homenagem do presidente do antigo partido dele, Amazonino Mendes, esteve, estava agora no Cidadania, foi para o Podemos, antes esteve no Podemos, mas, antes ainda, era do PDT e recebeu essa homenagem ali do presidente do partido, o ministro Carlos Lupe, o povo do Amazonas perdeu hoje um de seus mais vitoriosos políticos, Amazonino Mendes, prefeito de Manaus e governador pelo PDT, nos honrou com sua trajetória de vida pública em favor dos menos favorecidos, Deus o acolha e conforte seus familiares, Lupe é alguém que teve uma proximidade grande com o Amazonino, é alguém que é muito ligado também aqui ao Amazonas, então faz esse registro aí em suas redes sociais, o ministro Carlos Lupe, aqui a homenagem também a lembrança do TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em nome do presidente Érico Desterro e ele cita aqui em nome de todo colegiado, de todos os servidores da corte de contas, lamenta com profundo pesar a morte do ex-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Armando Mendes. Amazonino Mendes é parte da história do Amazonas, tendo sido senador do Estado por uma vez, três vezes prefeito e quatro vezes governador, uma delas em mandato suplementar em 2017. Ele deixa seu legado na história ao, entre outros, idealizar, executar e inaugurar vários hospitais em Manaus e no interior do Amazonas, concretizar intervenções viárias que contribuíram para a mobilidade urbana em Manaus e ser o fundador da Universidade do Estado do Amazonas. A OEA sendo lembrada por praticamente todas as pessoas que têm, todos os órgãos, todas as representações aqui, por conta de toda essa importância fundamental que ela tem. A gente tem agora a homenagem do Tribunal de Justiça do Amazonas que publicou em seu site uma nota de pesar assinada pela desembargadora Nélia Caminha Jorge que preside o tribunal e o TJ expressa seu profundo pesar pelo falecimento do ex-governador Amazonino Mendes. Essa corte de justiça se solidariza com familiares e amigos do ex-governador, um dos políticos de maior relevância da história contemporânea do Amazonas que esteve à frente do comando do Estado por quatro vezes, aí traz toda essa trajetória de política de Amazonino e aí lembra que ele foi advogado formado em direito pela Universidade Federal do Amazonas e legou ao Estado a criação em 2001 da OEA que ampliou aos concidadãos da capital e do interior o acesso ao ensino superior público. Sempre reforçando mais uma vez o quanto a OEA é lembrada por todo mundo nessas homenagens e lembrada de uma forma muito justa porque é de fato o grande legado de Amazonino. E alguém com essa importância geraria certamente as manifestações de todas essas instituições o seu TCE o próprio Tribunal de Justiça do Amazonas. Com certeza e aqui nós estamos de certa forma homenageando esse plantão é uma homenagem também ao legado deixado pelo governador. É por isso que a gente está aqui desde um pouquinho antes das 11 da manhã a gente entrou no ar porque essa essa informação ela pede uma cobertura extensa que você pode acompanhar aqui com a gente na TV Acrítica a gente para tudo o que a gente está fazendo para trazer as informações que você precisa acompanhar nesse momento a resgatar essa trajetória de Amazonino e a gente lembra que nós estamos ao vivo não só pela TV mas também pelo YouTube no canal aqui da TV Acrítica trazendo toda essa cobertura especial para você. Independência nos permite fazer isso com certeza para reforçar aquilo que precisa ser reforçado eu diria que é bom lembrar que o grupo a crítica como um todo em vários momentos fez cobranças fez críticas como tem que fazer para todos os governantes com ele não foi diferente então eu parabenizo até esse momento democrático e esse momento de solidariedade de mostrar o legado que ele teve. Independente de qualquer coisa a trajetória política dele o tamanho a história de Amazonino Mendes ela não pode ser negada e ela merece ser lembrada se a gente ficar aqui a manhã inteira a manhã não a manhã inteira a gente já passou da manhã se ficar aqui o domingo inteiro ainda vai ser pouco para homenagear e para lembrar toda essa trajetória aqui de Amazonino Mendes 12 horas e 37 minutos temos um relógio na nossa já caiu a bateria do celular do Dante é bom botar para carregar para ver as mensagens que chegam é importante a gente lembrar as homenagens inclusive que a gente já mostrou aqui no telão que o Dante mostrou no telão aqui ao longo dessa nossa participação já citei o governador o prefeito de Manaus o prefeito de Parintins na classe artística nós tivemos a manifestação do boi caprichoso por meio do próprio presidente da instituição em Parintins do próprio boi garantido Israel Paulain que gravou um vídeo específico para a gente aqui justamente para mostrar da proximidade dele com o Amazonino Mendes da ligação que ele tinha e da própria importância de Amazonino para o festival folclórico de Parintins no âmbito das instituições Dante acabou de ler a manifestação de TCE do próprio Tribunal de Justiça do Amazonas tivemos também manifestação de ex-deputados e de deputados ligados ao ex-governador senadores da república também já se manifestaram e é óbvio nós também da TVA Crítica a nossa maneira de homenagear a memória e o legado do ex-governador é justamente falando sobre ela a gente está fazendo essa cobertura extensa aqui desde as primeiras horas aqui do dia e também essa cobertura se estende também faço questão de ressaltar aqui ao Acritica.com é todo o grupo aqui toda a rede caldeirada envolvida nessa cobertura então também tem diversas informações ali pelo Acritica.com que vai estar acompanhando toda essa toda essa sequência de informações que a gente vai ter ao longo do dia novidades sobre velório sobre sepultamento que certamente devem chegar nas próximas horas imagino que a família nesse momento está fazendo todo aquele trâmite legal que é duro eu particularmente considero um momento extremamente doloroso que você só quer chorar a sua perda e tem que lidar com o trâmite com burocracia mas faz parte dessa situação então muito em breve a gente deve ter essa informação e aí eu estou convidando você a acompanhar também a cobertura do Acritica.com com a gente Dante desculpa bem rápido o tempo é seu é porque o Dante é um maratonista e um corredor e eu quero lembrar que um dos cartões postais do Amazonas que é a Praia da Ponta Negra onde nós corremos muitas vezes treinamos e muitas vezes depois do treino damos um mergulho na Praia da Ponta Negra foi Amazoniano quem perenizou a praia foi uma obra que começou com ele que alguns diziam que era loucura era até para ser estendido um pouco mais e foi dele a ideia o senhor lembrou disso dessa questão em relação a Ponta Negra onde a gente corre todo mundo vai fazer seu longão Emanuel também já deu umas corridinhas por lá certamente mas também é importante destacar nesse ponto de vista do esporte a Vila Olímpica que foi uma referência para o mundo não vou nem dizer só por aqui para o Brasil mas a gente teve campeonatos sul-americanos aqui teve aquele investimento de profissionais cubanos aqui que vieram fazer treinamentos aqui ali no nosso centro de treinamento de alto rendimento ali então é toda uma história um investimento mesmo de fato para o esporte que passou pelo Vivaldo Lima que foi remodelado ali numa gestão dele de governador ali foi todo refeito ali ficou reinaugurado inclusive para o jogo da seleção brasileira me lembro bem e também em relação à Vila Olímpica ali que foi formou diversos atletas aqui do nosso estado então mostra também esse compromisso com o esporte que a Amazonina teve ao longo da sua trajetória Aprendo com vocês com orgulho de dividir essa bancada com vocês orgulho também de fazer parte desse trabalho a gente sabe que no nosso estado nós temos ainda muitos desafios no campo político no campo administrativo de estrutura mas mesmo quem é do Amazonas e quem não é daqui que escolheu essa terra para vir vem e se depara com esse legado com o legado de Amazonino que a gente faz questão de homenagear aqui com essa cobertura e desde já em nome de todo o grupo caldeirário de comunicação a gente manifesta aos familiares aos amigos próximos aos correligionários aos eleitores de Amazonino que tinham nele não apenas um político mas uma uma personalidade né que o seguiam e que o amavam em muitos em muitos casos a gente deixa aqui as nossas sinceras solidariedades para os nossos sentimentos viu e agora a gente vai fazer aqui de maneira bem simbólica que certamente muitos de casa vão poder se juntar a gente nesse momento a gente quer levantar professor ficar de pé aqui para deixar a nossa homenagem em forma de aplausos aí a toda essa trajetória de Amazonino Mendes e ó agradecer a você que acompanhou a gente a qualquer momento a gente pode voltar com outras informações aqui no plantão da TV A Crítica Elcio te agradecer pela disposição pela participação com a gente muito obrigado por estar aqui viu amanhã ao longo de toda a nossa programação a gente traz essas informações que você acompanhou aqui e vai atualizando as informações sobre o velório desde o Manhã no Ar e ao longo de todo o dia aqui na tela da TV A Crítica Obrigado Emmanuel pela companhia obrigado você pela sua companhia aí em casa e qualquer novidade certamente a TV A Crítica está acompanhando toda a rede Calderaro obrigado pela sua audiência o Amazonas está de luto nesse momento TV A Crítica o presente de mãos dadas com o futuro A Crítica Kids oferecimento Manauara Shopping atrações cheias de diversão brincadeiras e emoção pra galerinha A Crítica Kids A Crítica Kids A Crítica Kids A Crítica Kids A Crítica Kids